Bom, sou Marcelo Nogueira e o curso Transforme, ele veio para nos ajudar, a cooperativa oferecendo esse curso para nós e foi um curso muito importante para a gente ter aprendizado e melhorias, que durante todo o nosso processo de vida a gente tem muitas barreiras, dificuldades, enfim, e isso faz com que você crie ansiedade, enfim, uma série de problemas que vão te, às vezes são barreiras que tu leva na vida O Transforme veio e te deixa leve, é um curso muito bom, um treinamento, onde que eu recomendaria para todas as pessoas que sentem alguma necessidade de ajuda, enfim é um curso de autoajuda muito eficaz e ele, na minha vida, ele tem tido muitos efeitos, efeitos positivos e eu espero que tudo que a gente aprendeu aqui, que eu possa cada vez levar mais junto para a vida e está melhorando como pessoa, frente à sociedade e frente às pessoas que convivem comigo Eu recomendo o Transforme para todos, então, e a minha mensagem é que cada dia de curso, ele te deixa ansioso para que você retorne e para aprender mais e para seus bloqueios irem sumindo e você vai ficando uma pessoa mais leve Meu nome é Bruno dos Santos Quando você quiser pode falar O Transforme para mim foi um treinamento que me ajudou muito na vida pessoal e você estando bem na sua vida pessoal, você, obviamente, você, ao teu redor, a equipe, o restante dos colaboradores da equipe Coasa a tua família, teus amigos, todos vão se sentir melhor e isso é uma bola de neve vai aumentando e vai se espalhando o bem-estar, a comunicação, o clima Então, para mim foi muito importante e recomendo o curso para quem tiver interesse também O Transforme para mim foi um curso que me ajudou muito na minha vida pessoal, parte pessoal, parte familiar e você estando bem consigo mesmo, com a família, isso vai se expandindo como uma bola de neve o clima no teu trabalho com os teus colegas, com os colaboradores, com os amigos, com a família vai ficando mais agradável e também o Transforme me ajudou muito a enxergar o mundo de outra forma as pessoas de outra forma então, se colocar no lugar de cada um e recomendo o curso para quem tiver interesse, o curso é excelente Eu recomendo o curso para quem tiver interesse, o curso é excelente, te ajuda muito, pode ter certeza Eu sou Cristiano Mazetto Isso, beleza Daí, agora daqui para frente tu pode falar lá seu depoimento Tá Bom, o Transforme veio para mudar com certeza a minha vida me fez melhorar no relacionamento com minha família, com meus colegas de trabalho e gostaria que todo mundo que tivesse oportunidade que viesse até o Transforme, né que vivesse essas vivências que a gente viveu que é muito bom, a gente tem uma vida muito melhor agora muito mais feliz, paramos de reclamar de certas coisas Então, é tudo de bom Acho que dá para fazer de novo, né com a sua partezinha aqui do Transforme que deu uma enroladinha Tá, de qual parte tu quer que... Ali, o Transforme foi muito bom e tal Que... tá É, só continuar, porque depois o corte a gente faz O Transforme, então, foi muito bom a gente recomenda para quem gostaria que tivesse a oportunidade de fazer, viver essas vivências que a gente teve que é muita aprendizagem, muita vivência, muita cultura E pra você, tipo, o que ele foi pra você, né Pra mim, ele mudou minha vida, meus relacionamentos principalmente com a minha família, né A gente tem uma vivência muito melhor agora um convívio muito melhor relacionamento bem mais aberto E na empresa? O que melhorou pra você na empresa? Na empresa, então, a gente tem um convívio também bem melhor com os colegas de trabalho com um espírito de trabalho muito melhor Então, todo mundo trabalha junto, unido, né sempre contente, sem reclamar Meu nome é Ivane Martini e eu participei do programa Transforme E talvez o que mais me motivou e que eu tenha buscado como resultado mesmo da vivência foi a questão que anteriormente a isso eu sabia o significado da palavra amar, amor mas eu não sabia o quanto isso era presente na minha vida o quanto essa palavra tão simples transformada em gesto poderia modificar tanto a minha vida pessoal, profissional, com a minha família com os colaboradores da empresa Então, eu acho que o Transforme realmente conseguiu cumprir o objetivo inicial que era o meu objetivo de participação fazer com que eu me transformasse como pessoa ser uma pessoa melhor ser mais aberta mas principalmente me preocupar comigo mesma com o meu amor próprio mas também conseguir transformar a vida do outro com os simples gestos de escutar, conversar se importar com a vivência dos demais Então, isso mudou meu comportamento quanto filha, quanto namorada quanto gestora no local de trabalho então, é algo que realmente transforma a vivência das pessoas É isso Acho que eu não sei mais nem mesmo Falou tudo Só o dela já vê Mas bem bacana Daí, assim, se você quer comentar assim eu recomendo esse curso você que tenha oportunidade e faça que vale a pena se você quer falar nesse sentido pode me falar Eu recomendo a participação no Transforme pois realmente eu acho que é algo que compensa todo o trabalho e são coisas simples que a gente talvez não esteja ligado no dia a dia mas que realmente faz a diferença para sermos pessoas melhores Emílio Tibola Isso O curso, então, Transformes, para mim foi uma coisa magnífica foi muito bom Hoje eu me sinto uma pessoa diferente do que eu era antes do curso Eu sou uma pessoa melhor com minha família Uma pessoa melhor com as pessoas que convivem comigo no dia a dia no trabalho principalmente em casa onde eu pude quebrar crenças que eu tinha com meu irmão principalmente com minha mãe Eu tenho mais facilidade eles têm mais facilidade de conversar de falar comigo Então o Transformes veio só para me ajudar para me tornar uma pessoa mais melhor que isso só faz bem para mim e para as pessoas que convivem comigo E a recomendação? É, é Tu quer Assim, você recomendaria o treinamento Transforme para alguém? Não para alguém específico? É, assim Falar no geral É, no geral Se você gostou você recomenda para as pessoas E com certeza eu recomendo quem não tenha feito Transformes que faça o Transformes vai ser muito bom para todos para todos que fazerem Bom, meu nome é Renan Zafonato Sobre o que eu tenho a dizer sobre o Transforme eu diria que hoje eu estou no meu melhor minha melhor versão e além do Transforme ter me ajudado a chegar nisso ele também me fez ter ciência disso Então com certeza eu recomendo eu acho que é uma experiência única e qualquer um que participe dela vai se tornar uma pessoa melhor e vai melhorar todos à sua volta também Recomendo Meu nome é Ana Paula Então o Transforme para mim foi no começo foi meio assustador porque é tudo muito novo mas com o passar dos dias eu fui percebendo que é tudo faz muito sentido para mim ele foi muito importante porque eu comecei a olhar para mim eu cobrava muito dos outros e não percebia que o problema era comigo então com isso eu comecei a mudar algumas atitudes rever alguns conceitos e hoje eu acredito que eu sou uma pessoa melhor tanto é que eu não esperava alguns depoimentos de familiares e para mim foi muito chocante porque sinal que eu aprendi muita coisa aqui e outras pessoas estão vendo isso então eu indico recomendo é um treinamento muito forte muito intenso e que vale muito a pena meu nome é Laís ai desculpa tenho que falar nome e sobrenome não só Laís daí a gente te identifica meu nome é Laís já falou e agora que não vai essa parte do nome só para a gente depois saber é identificar então agora fala hoje eu saio daqui com uma bagagem muito maior do que entrei saio uma pessoa muito melhor daqui hoje muita gratidão tu quer mencionar assim que o projeto transforme te ajudou nisso para você ser uma pessoa melhor quer de repente mais um pouquinho pode partir daqui ou começar tudo pode ser a partir daqui tá dispensado se você quer usar o nome o treinamento transforme o curso transforme pode ser também dispensado agradeço muito a equipe transforme que me ajudou a ser uma pessoa muito melhor a sair daqui uma pessoa muito melhor recomenda você recomenda ah tá essa partida meio um pouquinho tá bom deixa eu pensar que eu ia falar recomendo a todos o treinamento transforme transforme sua vida é Luiz Marcelo Oliveira isso posso posso falar eu só tenho a agradecer a Marilé pelo curso que a gente teve eu acho que foi um foi um divisor de águas que a gente teve na nossa vida na minha vida posso falar por mim o antes e o depois a gente aprender a valorizar as pessoas que tiveram sempre do nosso lado pessoas que sempre nos apoiaram e a gente está cada vez mais próximo de pessoas que amam a gente de verdade e o que eu tenho a dizer eu indico o curso para todas as pessoas que têm interesse em fazer só acho que tinha que fazer o final de novo que você terminou olhando para cá você tem que terminar lá da parte do indico curso para frente olhando naquela câmera é eu gostaria desse você quer mencionar o curso transforme que daí nomeia o curso que é que daí é bacana também deu e o que eu tenho a dizer eu indico para quem quer fazer o curso transforme será muito bom sou o Jonas e falar do transforme é falar em realmente em transformação que foi isso que ele possibilitou para mim e para a nossa família possibilitou que a gente se aproximasse possibilitou que eu me tornasse uma pessoa mais forte que eu encarasse a vida de frente e que eu visse em mim tudo que eu sou capaz de fazer tudo que acontece na nossa vida acontece antes dentro da nossa cabeça e é isso que o transforme faz ele muda o que a gente pensa como a forma da gente pensar de encarar as coisas e eu sou muito grato a Marileia a cooperativa a Coasa por ter proporcionado isso para nós em nossas vidas esse crescimento profissional pessoal a gente poder se relacionar com os nossos colegas de uma forma mais amistosa mais amorosa poder conduzir os nossos colegas com muita tranquilidade e fazer do nosso ambiente de trabalho do nosso ambiente familiar um lugar prazeroso um lugar legal bacana de trabalhar e de viver é isso que é a vida que a gente tem que encarar é ser cada dia melhor cada dia mais alegre cada dia mais forte e mais feliz é bom falar né pelo que tu vivenciou tu recomendaria a todos que tivessem oportunidade em fazer né pelo que a gente vivenciou pelo que eu vivenciei no decorrer do curso com certeza eu recomendaria a todos que tiverem a oportunidade que embarquem nessa nessa aventura e deixem a vida ser mais bonita deixem sair o que há de melhor de dentro de vocês vocês podem ser muito melhor e com certeza o transforme vai ajudar vocês chegar nisso Mari Clay bem falar sobre o transforme é pra mim foi um processo muito importante foi bem bacana porque quando iniciou o primeiro contato que eu tive com a com a Marileia a primeira devolutiva na verdade que ela me deu ela me me espantou assim eu tava achando que tava tudo bem comigo que tava eu tava ótima eu era tranquila eu era uma pessoa legal boa pra todo mundo e de repente ela me deu uma chacoalhada sabe ela me falou sobre eu falei poucas coisas pra ela e ela já me trouxe assim muito da minha vida e eu saí num conflito de lá pensando poxa mas ela nem me conhece o que que ela acha que eu sou não é nada disso né aí eu fiquei e aí ela me passou assim você pensa muito nisso aceita reflete muito e eu só aceito e eu fiquei pensando pensando muito nisso e no começo eu não eu não aceitava eu não não entendia e aí no decorrer do curso foram muitas atividades foram muito intensas foi uma coisa que mexeu muito comigo a ponto de chegar em casa e ir pro banheiro pra sair alguma coisa assim porque sabe mexia muito mesmo e me trouxe assim é muita muita reflexão muita afirmação muito aceitar muito olhar o outro mudar de lugar é muito dos meus pais que eu tenho muito dos meus pais muito mais do que eu pensava que e até assim todas as atividades era importante porque você tendo a teoria você acha que sabe aí quando você vai você aplica você vai fazer uma atividade em casa você vai fazer uma entrevista pra saber de ti vem muita coisa que você não sabia e quando eu fiz a entrevista com o meu esposo que a meu ver a gente se dava muito bem tava tudo muito bem tudo ótimo a gente tem uma filha de um ano e meio então a rotina mudou bastante mas pra mim era só felicidade e quando eu fiz a entrevista com ele eu pedi que ele fosse sincero e falasse sobre mim ele me disse muitas coisas que eu não tava percebendo que ele tava se sentindo sozinho que ele tava se sentindo deixado de lado e que esse curso que eu tava fazendo tava me piorando e aí eu pensei opa alguma coisa tá errada mas não é o curso pra mim o curso tava fazendo muito bem só que eu não tava reagindo direito eu não tava conseguindo botar pra fora sabe por isso que eu acho que as atividades do curso elas são importantes porque você acha que tá tudo bem mas eu não tava externando está tudo bem e aí foi uma assim uma revolução uma evolução na minha vida assim a parte com o meu esposo hoje a gente tá muito mais tranquilo a gente conversa muito mais com o meu pai que eu tinha uma dificuldade também olha foi assim uma coisa muito de aceitar foi muito bom foi transformador mesmo pra mim e eu só tenho a agradecer agradecer por tudo agradecer por estar viva por ter uma casa por ter um trabalho por ter uma família agradecer por existir agradecer aos meus pais por terem me dado a vida e agradecer a Deus por ter me proporcionado tudo isso perfeito fala muito bem foi bom perfeito só se ela quiser falar que recomenda ah tá claro pode ser depois se puder fornecer aquelas perguntas lá pra ela fazer pra mim essas perguntas são do curso a dica passa o curso manda ele fazer o curso que legal gente sabe que é uma parte muito importante eu pra mim tava tudo bem eu tava me sentindo ótima tava me sentindo assim ó mudando tudo né e eu não tava externando isso é verdade né que a gente às vezes pensa tá você tem que pensar o eu você tem que pensar o dois você tem que pensar tudo né e também agir nessa forma isso exatamente a gente também não precisa mas de vez em quando é importante a gente fazer isso não mas é que nem você tava falando disso da conversa que nem eu não cortei ainda eu também não não é que daí só pra nós deixar tudo no áudio só que na verdade a gente conversava muito mais do que a gente conversa hoje né então mas é que são as correrias da vida são as coisas que vai acontecendo e tudo é é o tempo né é o tempo exatamente e daí que nem você disse se você ainda tem filho né então como que você não vai tomar cuidado daquela vidinha lá né então claro que o esposo vai ser deixado um pouco de lado é um fato né só que claro você consegue conciliar se a gente para e pensa isso mas tem que parar e pensar né porque senão a gente só corre acha que tá tudo bem tu vira uma rotina né dá uns gritos e tudo bem e tá tudo certo né ou depois pede uma desculpa tá tudo certo né isso hum hum é verdade mas é bem tranquilo então vamos à recomendação só não recomendo ir para o cinegrafista não acho que é necessário o casal do cinegrafista fazer o curso recomendo principalmente para o cinegrafista aí a Marileia vai ver ela vai dizer fã de ver a casa ai Melissa bem então tá eu recomendo muito o curso porque como eu falava inicialmente às vezes a gente acha que tá tudo bem com a gente que tá tudo certo que as pessoas que estão do nosso lado tão amando tudo e tão vendo que a gente tá bem e que a gente os ama mas nem sempre é assim o curso faz refletir muito faz olhar muito para dentro mexe muito e eu acho que é uma oportunidade gigante que tem para trazer melhorias para a vida pessoal da gente e consequentemente profissional meu nome é Lucas Pegoraro e quando quiser pode continuar seu deprimido então o treinamento me foi muito útil deu uma forma conseguir enxergar a vida diferente como é que é sem julgamentos sem já vamos cortar isso não, não mas pode mas bem vem de boa vem de boa quer começar de novo ou só dar uma continuidade deixa eu ter uma pensada antes do que eu vou falar nem vim que nada vim no banheiro nem tinha pensado ah não mas não teve tu quer que corte não não só dei antes uma hora depois quando eu quero falar deixar mais tá dispensando a altura tá na mesma tá isso pode gesticular bem de boa assim com as mãos pode ficar bem à vontade o programa Transformers então me foi muito útil me ajudou a enxergar a vida de uma forma diferente me fez ver enxergar coisas que me faziam falta na minha vida hoje me fez ser uma pessoa muito diferente do que eu era conseguir valorizar mais as pessoas que estão ao meu redor conseguir ter mais valor pra mim mesmo me aceitar me aceitar de uma forma ampla como eu sou aceitar tudo que eu tive que passar pra chegar até aqui que foi tudo um aprendizado e levar em consideração que as crenças é a gente que faz a gente transforma a gente modifica o momento que quiser eu recomendo esse curso é muito importante muito fundamental pra cada um que esteja em fase de crescimento que queira aprender que queira se desenvolver a Coasa a cooperativa água santa então está desenvolvendo esse curso de treinamento chamado Transformer dentro de um processo todo de capacitação de formação da nossa equipe já fazem alguns anos que a cooperativa vem investindo no seu grupo de gestão na área do autoconhecimento na área de buscar as pessoas se conhecerem mais pra poderem desenvolver o melhor trabalho na cooperativa e também na vida pessoal de cada um deles de cada uma dessas pessoas pra mim já todo esse processo de autoconhecimento está sendo muito importante na minha vida transformou a minha vida fez com que hoje eu me olhe e consigo olhar as pessoas de uma forma bem diferente muito mais positiva buscando entender a situação de cada um e também podendo identificar em mim aquilo que eu tenho que melhorar pra conseguir ter uma vida mais saudável uma vida melhor no convívio com todas as pessoas que me cercam buscando sempre o desenvolvimento buscando sempre ser feliz buscando sempre a prosperidade buscando sempre através do amor uma condição de vida muito mais tranquila com todos o Transformer foi uma decisão extremamente acertada que tivemos nesse ano investir a partir do conhecimento da Marileia passou o conteúdo pra nós da cooperativa nós sabíamos que tínhamos que entrar num momento de autoconhecimento mais específico na linha que ela trabalha e está sendo uma grata uma grata uma grande satisfação o sucesso ele está sendo visto como um sucesso muito grande em toda a nossa equipe que está fazendo esse treinamento e também pra mim a vida pessoal com certeza está me fazendo pensar muito mais nas questões que a gente não leva muito a sério no âmbito pessoal e que nós devemos realmente olhar e fazer a gente pensar o curso em si faz a gente resgatar dentro de cada ser humano questões importantes pra que a gente possa conviver melhor com as pessoas e conosco mesmo meu nome é William Biasuz e eu gostei muito do curso do Transform foi muito bom a Coasa ter proporcionado isso para os colaboradores eu acho que foi muito bom por ser num lugar externo assim não estar no dia a dia da cooperativa mesmo pra gente poder se entregar mesmo ao curso se entregar da melhor maneira pra mim pessoalmente contribuiu muito pro meu crescimento pessoal me ajudou a ver de outra de outra forma ter outra visão de momentos ter uma visão maior de momentos bons ter uma outra visão de uns momentos nem tão bons assim mas levar pro lado bom que tudo tem um lado bom tudo não acontece por acaso tudo tem um lado bom e eu indicaria sim indicaria sim pra outras pessoas porque pra mim mudou transformou mesmo minha vida como diz o nome do curso transformou mesmo a minha vida pra muito melhor então meu nome é Aline meu nome é Aline todo esse processo de transforme esse acompanhamento proporcionado pela cooperativa e com a Marileia ajudou muito na minha vida me fez com que eu conseguisse me perceber mais ver o que eu tenho de bom e comportamentos que eu posso trabalhar eles pra melhorar meu desempenho tanto profissional quanto pessoal então ajudou também pra que eu enfrentasse algumas limitações refizesse as crenças que eu tinha e que eram limitantes e a partir de hoje elas não são mais limitantes na minha vida também ajudou pra mim ter uma percepção melhor de tudo que o pai e a mãe fizeram por mim e quanto eles são importantes pra mim e eu só tenho a agradecer a eles pela vida que eles me deram por eu estar neste mundo e tudo que aconteceu comigo até hoje tá tudo bem tá tudo certo e foi o que era pra ter sido então hoje eu sou grata a tudo isso e eu quero viver daqui pra frente ter sempre focado no presente tendo objetivos tendo sonhos e buscando alcançá-los mas vivendo todo o trajeto vivendo o momento estando bem com a minha família estando bem com meus pais estando bem com meu esposo com meu filho e estando bem também no meu trabalho com meus amigos com os meus colegas então todo o transforme me ajudou me conhecer mais pra ser uma pessoa melhor pro mundo show de bola só a recomendação daí né se você recomenda e tal mas ficou ótimo fica claro sim se o depoimento tá perfeito tá com todo o processo que eu passei do transforme eu recomendo pra outras pessoas acho que foi foi de muita importância pra minha vida é um momento marcante é um marco pra minha caminhada eu acredito que pode transformar a vida de outras pessoas também então é certo que ajudou pra mim e vai ajudar pra outras pessoas depende do empenho de cada um que tiver no projeto só dizer o nome meu nome é Gustavo dos Anjos isso pra mim ter a identificação do seu vídeo mas ele não vai lá você falando o meu nome já foi então tá beleza pode fazer seu depoimento bom o transforme pra mim ele foi uma caminhada de muita superação muitos desafios foi algo novo pra mim me ajudou em praticamente todos os sentidos na vida principalmente pessoal mas também na profissional porque você estando bem com a tua vida pessoal tu vai consequentemente ter uma vida profissional melhor vai tratar teus colegas melhor e com certeza vai me ajudar no caminho que eu pretendo seguir na cooperativa e na minha vida pessoal vai me ajudar a ser uma pessoa melhor e com certeza pelo que eu aprendi nesse curso eu indicaria pra outras pessoas que façam vai ajudá-las a melhorar vai transformá-las e vai 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 ajudar a ser só uma pessoa melhor na vida o meu nome é Roberto José Filini isso agora pode bem tranquilo falar o seu depoimento bom assim esse curso ele veio eu acho uma hora apropriada pra cooperativa assim é um curso que que pra mim ele modificou muito a minha maneira de agir no meu dia a dia ele fez eu perceber muitas coisas que até então não estava percebendo né dentro da cooperativa eu senti também assim uma mudança muito evidente nos colaboradores que estão dentro desse curso que a a maneira deles atuarem foi uma maneira que se modificou ela está sendo assim uma transformação no sentido de pensar mais antes de agir né e também eu notei que a entrega dos colaboradores no curso foi bem intensa assim as etapas foram etapas que que exigiram muito dos colaboradores que eles se sentiram assim até um pouco espantado do que se teve dentro do conteúdo que se teve mas a doação fez com que praticamente todos eles fossem sinceros né e isso foi eu acho que pegou mesmo que que eles se liberaram de alguns traumas que tinham até em se expor em público que isso ficou bem bem sincero bem espontâneo dentro das nossas vezes que a gente fez esses nossos encontros aqui agora pode falar um pouco de ti e pra mim porque você falou bastante em relação ao todo e agora o teu particular é no meu particular também eu senti uma uma evolução no sentido mais de de pensar mesmo né eu tinha muito muitas ações que eram feitas no meu dia a dia ou própria dentro da cooperativa que que eram umas ações assim imediatas né que isso tinha vezes que não 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 conciliava o assunto com a minha transpiração no momento da ação e com o decorrer do curso acho que isso foi foi me envolvendo assim que que essa transformação tá muito evidente na cooperativa um pouco menos porque o meu trabalho ali não é diário é um trabalho que eu que eu venho duas vezes por semana mas no meu dia a dia ela ela a evolução foi foi muito grande no sentido da família notar isso aí e me devolver essa devolutiva né então acho que é um curso que eu eu recomendo pra demais pessoas né que que isso mexe muito na parte pessoal de cada um e com certeza se se a pessoa se sentir melhor no dia a dia consigo mesmo no trabalho o rendimento dela vai ser muito melhor meu nome é Daniel Perusso eu participei do treinamento Transformer recomendo é um treinamento muito bom pra mim foi muito vantajoso ter esse treinamento na minha vida me ajudou muito profissionalmente e mais pessoalmente mudei muito como pessoa nesse período do treinamento eu acredito que tem muitas vantagens nesse treinamento não apenas a gente vê essas vantagens mas também as pessoas que convivem com a gente no nosso ambiente de trabalho em casa em qualquer lugar que você tenha um convívio mais aprofundado o treinamento se destaca muito ele demonstra um positivo muito elevado em quem participa dele meu nome é Jober só o nome só o nome pra mim ter Jober daí agora quando você for falar já segue o som isso daí segue seu depoimento eu posso começar? tá bom o projeto ele na minha vida ele teve muita assim tipo uma influência muito grande a partir do momento que a gente começou nos primeiros dias a partir daí pondo em prática já as ações o aprendizado isso já foi transformando a vida dentro de casa com a família com os filhos com a esposa com os meus pais pra mim foi tudo de bom o projeto foi tudo de bom enfim cada aprendizado cada dia saindo daqui ao chegar em casa a gente põe em prática e isso de pôr em prática só agrega agrega e fixa em nosso pensamento cada informação cada aprendizado que a gente tem então eu me conto muito feliz eu sou muito grato pela participação nesse grupo e eu acho que a Quasa está de parabéns por ter encontrado a Marileia profissional excelente muito boa muito querida super competente no que ela faz é maravilhoso só tenho a agradecer sou só grato é sem dúvida que eu acho que assim falar da Marileia não consigo falar assim tudo que ela é eu só sei recomendar realmente pra quem quiser ter uma nova visão de vida um novo caminho procura a Marileia sem dúvida vai ter uma vida nova totalmente diferente com outra visão com um ânimo diferenciado eu recomendo o programa pra colegas pra outras pessoas que quiserem sem dúvida nota 10 é excelente ele não mencionou o nome transforme será que é necessário nenhuma vez eu não falei não falei eu ia comentar a ideia acabei de esquecer eu não quis te interromper eu não falei porque não ele falou da Marileia mas ele não falou isso mas agora você pode emendar mais um pouquinho assim o projeto transforme da Marileia e tal tal daí depois a gente usa como começo isso eu vou dizer assim então o projeto transforme da Marileia foi revolucionário na minha vida isso aí tu emenda e começa o projeto transforme da Marileia foi revolucionário em minha vida só me trouxe benefícios muito grato analise beleza o treinamento do transforme me proporcionou uma transformação em mim eu consegui aceitar várias coisas que eu não entendia na minha vida e com isso eu consegui chegar aonde eu estou hoje recomendo ele para várias pessoas quem quiser é muito bom vale a pena o treinamento do transforme me proporcionou uma transformação enorme em mim onde eu pude entender várias coisas que eu não aceitava e hoje eu vi que aceitando a gente se transforma e consegue chegar onde está que tudo que se passou foi necessário para estar onde estamos eu recomendo para as pessoas quem quiser aproveitar é uma ótima oportunidade de desenvolvimento meu nome é Ana Paula Giacomim Bulo isso o projeto Transformer foi um projeto que veio como um limitante um divisor de águas na minha vida eu estava com algumas dificuldades e após ingressar no Transformer eu tive várias alternativas vários recursos que eu aprendi com o Transformer para tomar algumas decisões tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional lembrei de vários fatos também de quando da minha infância que o Transformer veio e ajudou a curar alguns traumas então recomendo o Transformer para quem quiser fazer que é realmente um divisor de águas na vida na minha vida foi um divisor de águas André Pegoraro então eu queria falar um pouquinho desse projeto só um pouquinho pode entrar tem outro nós temos um vamos acordar um pouquinho Rodrigo pode entrar Rodrigo você não se importa não, não pode entrar agora que tinha ficado bom agora que ele tinha embalado você interrompeu André Pegoraro então eu queria falar um pouquinho desse programa Transformers que é proporcionado pela Quasa para nós colaboradores que foi eu como pessoa consigo perceber bem o antes e o depois desse curso a gente a gente percebe que são as pequenas coisas pequenas atitudes que a gente consegue mudar bastante coisa melhor o convívio com a família a gratidão o amor exercer sempre o amor porque o amor é uma das forças principais honrar pai e mãe uma coisa que fica muito evidente e eu comecei a me dar melhor com as pessoas ao meu redor as pessoas começaram a notar e me fazer então eu queria falar um pouquinho desse curso o Transformers proporcionado pela cooperativa pela Quasa para nós colaboradores que eu achei ele muito válido muito importante não foi não é um curso muito extenso muito longo mas ele é bem intenso a gente consegue aproveitar bastante dele as práticas são muito boas a gente retira bastante dele mesmo queria recomendar ele para ser possível quem tiver interesse é um curso muito bom eu particularmente comecei a me dar melhor com as pessoas ao meu redor bastante gente acompanhou minha evolução você consegue se entregar mais se dedicar a mais fazer com mais amor com mais vontade e sentir mais entusiasmo é muito bom mesmo e eu recomendo ele eu sou o Rodrigo Pietro Bun trabalho na Quasa há dois anos e nós começamos no início do ano um processo de desenvolvimento nesse processo nós iniciamos o Transforme que para mim foi um divisor de águas porque muito se fala em como é o comportamento da gente se tem críticas se tem elogios mas na prática é só nós nos conhecendo e o curso proporcionou isso o autoconhecimento ver as crenças crenças limitantes organização familiar para mim foi foi um marco antes e depois do Transforme tenho convicção que recomendo recomendaria e faço essa recomendação porque para mim foi fantástico a mudança perceptiva meus filhos já notaram a família também então muito bom é um como eu disse é um divisor de águas pode falar seu nome que tem é venícius isso ok o Transforme foi maravilhoso ele tem realmente transformado a minha vida e não só a minha vida mas também da minha família dos meus amigos pois como as tarefas já pediam que a gente ensinasse mais algumas pessoas eu fui ensinando eu fui ensinando na família alguns amigos fui transformando o aprendizado em realidade e está sendo muito maravilhoso o resultado já está aparecendo e sem dúvida nenhuma dentro de poucos meses eu busco atingir os objetivos aqui propostos tem sido magnífico magnífico para a minha vida para o meu desenvolvimento eu super recomendo como eu disse não só recomendo como até já estou ensinando outras pessoas para serem melhores e se doarem mais eu sou João Fernando isso daí daqui pra frente pode falar seu depoimento bem e aí eu entrei na Coasa e a Coasa com o seu jeito de ser humanizando tudo aquilo que faz sempre preocupada no bem estar de cada um de nós que a gente desenvolva e que o nosso trabalho seja uma consequência do nosso desenvolvimento pessoal e chegamos no transforme um pouco desconfiado mas ansioso com o que ia acontecer e aí veio a Marileia com o seu jeito espontâneo diferente eu até falei pra ela a bruxinha com o seu feitiço sua magia e nos ajudou me ajudou a encontrar coisas que eu não sabia que existiam em mim consegui buscar várias coisas sobre minha vida sobre minha família mas principalmente aceitar e respeitar tudo que aconteceu tenho certeza que daqui pra frente vai ser muito diferente já está sendo o meu jeito de ser o meu jeito de agir a minha postura como pessoa e como ser humano sou muito agradecido a tudo que aconteceu aqui nesse transforme que foi uma experiência maravilhosa me dediquei ao máximo me entreguei e tenho certeza que quem participar tiver essa oportunidade vai ser muito transformado muito realizado após esse curso assim como eu estou sendo nesse momento tenho certeza minha família já me comentou que a mudança ela é visível ela é aparente e eu aceito aceito tudo que passei e aceito tudo que vai vir com muita dedicação com muito empenho com muito amor sou Carlos André bom através da Coasa então eu consegui participar de vários cursos a gente conseguiu muitas ferramentas e foi através da Marileia que ela deu um outro significado uma outra uma outra maneira da gente conseguir juntar e começar a aplicar essas ferramentas eu tinha um pouco de dificuldade de aplicar algumas eu começava a trabalhar elas e aos pouquinhos eu deixava-me de lado e cada vez mais eu consegui pôr em prática coloquei em prática na minha família a gente junto com a minha esposa a gente conseguiu colocar alguns alguns ensinamentos com com os nossos filhos e isso ajudou muito a a melhorar a vida a minha vida a vida da minha família um outro ponto que eu acho muito importante é o convívio com os pais então essa força que você tem na família é muito importante e isso eu acho que é uma das marcas que o Transforme tem que é pegar as pessoas e fazer elas se encontrarem novamente com a família fazer elas conseguirem abraçar conseguirem sentir os seus familiares então eu acho que é muito importante isso que que todo mundo consiga fazer com que consiga fazer parte dessa família acho que isso é uma coisa muito importante que você tem e eu recomendo que todo mundo tenha essa tenha essa experiência de fazer com que tem essa experiência de transformação então eu recomendo que todo mundo tenha essa experiência de transformação de bem-estar que esse curso oferece Lizimara Fontana bom, pra mim o processo o Transforme como um todo foi um processo de entrega de dedicação total quando eu decidi entrar no processo eu decidi que eu precisava mudar a minha vida e eu me joguei de cabeça fazendo as atividades propostas me desafiando colocando no papel minhas memórias meus medos enfim tudo que eu achava que não estava tão legal na minha vida e que eu precisava transformar então recomendo o processo recomendo todas as tarefas todas elas tiveram resultado às vezes era resistência às vezes era medo insegurança foram muitos desafios todos eles foi possível superar né e todos eles deixaram uma marca uma marca positiva todas as reprogramações todas as mudanças de percepção e hoje eu diria que o processo de transformação me deu um resultado que é dizer sim dizer sim pra mim sim pra vida sim pros meus pais sim pra meu trabalho enfim né é um amor completo assim pelo que eu faço pelo que eu tô fazendo pela minha casa pela minha família pelo meu trabalho é é renovador é transformador toda essa vivência todas as experiências que a gente passou bom meu nome é jones quando eu recebi o convite pra fazer parte desse desse só olha lá senão fica ruim pra nós editar depois meu nome é jones eu quando recebi o convite de participar desse processo de transformação foi imediatamente aceitei e senti que ia ser algo que ia mudar totalmente a minha vida minha forma de ver as coisas e não me enganei foi um processo onde eu me entreguei construí aprendi desenvolvi a minha a minha forma de ver as pessoas de ver que eu preciso dar amor que eu preciso colocar amor nas minhas coisas que eu preciso olhar para meus antepassados para minha família principalmente pra eu conseguir colocar isso em prática no meu dia a dia no meu trabalho com a minha namorada com os meus amigos enfim em todas as minhas atividades é um processo que eu recomendo a todos eu acho que quem participar quem se envolver quem se entregar de verdade para o conteúdo do do transforme vale a pena foi assim é algo inovador algo que vai trazer muitas coisas vai fazer uma construção magnífica em todos os setores e todos os momentos da sua vida então meu nome é Suziane eu fiquei muito feliz com o convite que a cooperativa me fez para participar desse curso aprendi muita coisa legal muita coisa que eu vou levar para a minha vida e me conheci muito mais também eu hoje tenho certeza que eu saio daqui totalmente transformada de como eu cheguei muito aprendizado muita coisa nova para olhar muita coisa que antes talvez não fazia muito sentido e hoje faz então eu recomendo o curso foi muito importante para a minha vida e hoje realmente eu saio diferente de quando eu cheguei eu fiquei muito contente com o convite que a cooperativa fez para participar do curso transforme aprendi muita coisa levo muita coisa importante desse curso para a minha vida muita coisa que antes para mim não fazia muito sentido hoje com o curso me trouxe muita clareza do que eu devo fazer de como eu devo seguir então foi realmente um curso transformador e eu recomendo a todos fazer esse curso e buscar também se desafiar e transformar as suas vidas só o nome só o nome eu sou o Clayson Mânica isso daí agora que vai começar a ser depoimento eu estou feliz e agradecido pela oportunidade de ter participado do treinamento transforme através dele eu pude vivenciar experiências do meu cotidiano ressignificar elas transformar algo em mim para que eu tenha condições de transformar o meio onde eu convivo e com isso me transformando eu consigo transformar o mundo e você recomenda esse curso para outras pessoas? eu recomendo o Transforme para as pessoas que buscam alguma coisa assim para é só para não ficar só essa frasezinha para ficar uma coisinha um pouquinho mais extensa eu recomendo o curso Transforme ou o processo Transforme para as pessoas que queiram também de repente mudar um pouco mais da sua vida e se entender melhor alguma coisa nesse sentido pode formular alguma coisa para você que quer ressignificar agora deu um tem que regravar pode falar de novo para você que quer ressignificar a sua vida se reconectar consigo mesmo melhorar evoluir alcançar o sucesso para você eu recomendo o Transforme eu sou muito grata em ter tido a oportunidade de participar do Transforme já participei de muita coisa mas o Transforme com certeza coroou tudo o que eu já fiz na minha vida ressignificou a minha existência o meu ser o meu autoconhecimento o Transforme realmente vale muito a pena e para você que quer mudar o mundo fazer a sua parte o Transforme é um ótimo passo fez tudo o que propôs fazer e chegamos ao final e foi gratificante foi maravilhoso meu nome meu nome é José meu nome é José Margaré isso daí daqui pra frente então pode fazer deixa ele fazer o depoimento dele o Transforme pra mim foi diferente de qualquer outro curso que eu já tive tive a oportunidade de fazer outros vários processos de desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional mas esse foi único ele foi diferente ele foi transformador pra você que busca alcance ao sucesso tanto na sua vida pessoal quanto na sua profissional eu recomendo o Transforme ele vai transformar a sua vida sua família seu convívio com os amigos você vai se sentir mais livre leve solto vai ser amado vai poder amar de maneira incrível de maneira diferente de uma maneira que jamais você pensou que pudesse conseguir super recomendo o curso Transforme ele vai transformar totalmente a sua vida e a vida de todo mundo no seu convívio no meio que você vive primeiro fala o que eu achei né isso e depois eu recomendo isso bom o Transforme pra mim foi algo que uma experiência na minha vida que eu não posso explicar foi muito bom tanto profissionalmente quanto na minha família e no meu âmbito de convívio isso faz com que a gente repense todos os nossos motivos de viver a nossa relação familiar faz com que a gente consiga evoluir a gente se transforma e se torna uma pessoa melhor mais eficiente mais compreensiva e eu garanto que pra você pra sua família pra seu relacionamento isso vai ser a melhor coisa pra você dentre vários cursos eu recomendo o Transforme porque com certeza vai ser o melhor investimento da sua vida a gente ou a gente a gente O que é isso?